Olá, abençoado! Bora criar como está peruíbe hoje em plena quarta-feira com bastante sol. Agora é exatamente meio-dia e 15 minutos, dia 20 de abril, gente. Mas já, pois é, tá passando rápido. E hoje, mais um dia, vocês vão andar comigo aqui de bike, hein? Espero que vocês não cansem, viu? Faz bem pra saúde. Deixa eu ver. Dá pra ir? Dá. Hoje eu já comecei aqui na ciclovia. Só que agora eu vou numa direção diferente, gente. E se você é meu inscrito aqui já há um bom tempo, muito obrigada. Se você é novo aqui, sinta-se à vontade. E se ainda não for inscrito no canal do Alonso, aproveita pra se inscrever, deixar o like, se tornar membro. E bora lá, hoje eu vou pra praia, gente. Vamos pra praia comigo. Então pode subir aqui na minha garupa ou no meu cano. Tem espaço pra você aí. Ali tem a loja de roupa do cano, gente. Que é aqui, ó. Eles mesmo produzem as roupas ali, né? Deixa eu tentar passar aqui pra vocês dar uma olhadinha. Que é essa aqui, ó. Essa preta aí. Só que aí, eu já fui aí, mas... É difícil ter roupa pra gente gorda, como eu, assim. Ó. Por ali já é o bairro São João Batista 2 e o 3 lá por fundo. Isso aí eu já gravei por lá, não vou. Hoje não. Eu vou virar ali, ó. No seu Cornélio. Autopeças. Matando a saudade um pouquinho de peruíbe aí. Vocês ficam me perguntando, né? É perigoso ficar andando ciclovia pra lá e pra cá? É, gente. Mas tem que andar, né? Como que é que vai trabalhar? Às vezes tem um mozão pra me ajudar. Hoje mesmo ele queria me levar, mas ele tá terminando um trabalho lá. Então é melhor ele se dedicar lá. Se eu tenho perna, dá pra andar, graças a Deus. Olha o Cornélio. Autopeças. A gente vai virar ali. Mas não pra esse lado. Lá do praia. Sabe o que eu faço? Eu tô de bike, só que eu tô olhando pra tudo que é lado. Agora vai me perguntar se eu vou conseguir subir aqui? Não vou nada. Deixa eu ver. Subidão. E não é que foi, gente. Ô, Glória. Subi. Agora eu vou virar pra cá. Aqui já é São João Batista 1. Vou virar aqui. É só esperar o carro passar. Viramos. Deixa eu ver aqui. Rua Comendador Antônio Augusto de Sá Lopes. Agora a gente vai em direção. Olha a casa vendendo ali. Vixe. Não vai dar pra mim. Parar. Vamos em direção à praia. Vamos pegar essa rua inteirinha até a praia. Aí o que eu faço nessas ruas assim, eu ando rápido. Ando a milhão. É o bom, gente, que não tem previsão de chuva apenas no domingo. Mas não é 100%. A casinha aqui tem uns gatinhos. Parece um gatinho. Ali vai ter a pracinha. Essa aqui é a tal praça da amizade. Como eu falo. Olha aí. Eu já gravei ela. Pra vocês. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Na verdade não é da amizade. Não é da... Chamam da coruja, né? Da amizade é mais um pouquinho pra lá. Que também tem a praça do coração. Ei, já tô vendo a praia, gente. Aí segundo a previsão de tempo. Domingo tá com... Com chuva, acho que é 30% de chuva. Os outros dias vai ficar sol entre nuvens. É que nem agora, ó. Tá maior solzão, né? Daqui a pouco a nuvem tampa tudo. Fica nublado. E frio. Tá ficando frio agora. Aí, gente. Aí eu ando de bike, olho pra todos os lados. Tudo. Principalmente atrás de mim. E é assim que eu ando. Antigamente, né? Que eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Meu trampo ia até a madrugada. Tipo, 3, 4 horas da manhã. E eu com essa bike, né? A bike foi a primeira coisa que eu comprei com o dinheiro do meu trabalho. Que era o que dava. Então, eu tenho essa bike desde 2012. Então, agora é 2024 já. Desde então, eu ando de bike aqui. Você imagina. Eu entrava, às vezes, 10, 11 horas no trampo. Saia 2, 3 horas da manhã. Ia pro Caraguá. De madrugada. Então, eu já tô super acostumada. Com essa rotina. Claro que, às vezes, ganhar uma carona faz bem, né, gente? Agora é só esperar aqui pra me virar. Calma. Pronto. Aqui tem uma visão melhor, ó. Os dois lados. Aqui já é a padrão chito, gente, ó. Poxa, gente. Depois de 4 minutos, consegui passar. Parece que não, mas ainda tem carro aqui ainda. Eles não esperam, não. Pode estar na faixa que for. É raro, hein? Mas, às vezes, acontece de alguém parar. Eita, já chegamos no lado praia. Lembrando que eu estou de bicicleta. Ou bike. Sei lá como vocês conhecem. Melhor falar bike que é melhor. Até pra mim. Às vezes, se eu falo umas coisas que vocês não entendem, é assim mesmo. Tem coisas que só eu entendo. Né? Olha, ó. Ó as casas aí, rapaz. Brinca. É. As casas top de linha. Uma praça bem colorida, ó. Tem um morador ali limpando. Dá pra saber quando é morador, quando é a prefeitura que cuida. Passamos pela Praça da Coruja, né? Agora estamos ali, na praia. Quartou. Já é quarta-feira. Já é dia 20. Tá voando, hein? Misericórdia. Daqui a pouco é dia das mães. Segundo tem uma comemoração aí, né? Porque dia das mães é todo dia. Do pai também. Mas, fazer o quê? Pra praia aí, fi. Chegamos. Eu vou ter que andar pra esse lado aqui até começar a ciclovia boa. Eu não gosto de andar nessa aí, não. Essa aí só tem buraco. Ó. Ali vai começar a boa. Eu vou andar ali. Agora vai ficar um vento, hein, gente? Gente. Pronto, aqui ó, a ciclovia boa que eu chamo assim, ó. Que é um pouquinho mais retinha, mas também tem bastante buraco. Pronto, aqui ó, a ciclovia boa que eu chamo assim, ó, que é um pouquinho mais retinha, quarta-feira, de boa. Quarta-feira, de boa. Ó, aqui ó, aqui ó, tá funcionando. Quando eu não tô gravando, eu levo mais ou menos 15 minutos pra chegar no meu trampo. Quando eu tô gravando, eu demoro um pouquinho mais, porque eu gosto de ficar falando e mostrando, né? e cansa, hein, também fraca da gorda que eu tô. E parei de andar de bicicleta, fazer caminhada, deu nisso. Depois que eu terminar minhas aulas do curso que eu tô fazendo, vou voltar ativo, porque aí eu tenho mais tempo na parte da manhã. Vai demorar um pouco. Agora, vou parar um pouco de falar, vou pedalar um pouquinho mais. Mas continue aí, hein? Já deixa o like, que a vida é assim. Tem que deixar um joinha pra onça. Custa nada, hein? Seu dedo não vai cair. E aí E aí O O O E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Cansou, gente? Claro que não, né? Deve estar sentado me assistindo. Ou deve estar trabalhando. Fazendo janta já. Uns vão assistir a noite. Outros vão assistir só amanhã. Por aí vai. E eu cansei. Já deve vontade de tomar água já. A vida boa na redinha. Quer mais o que? Água de coco. Hoje o mar está bem recuado. A faixa de areia está bem visível. Dá para tomar um banho. Estamos chegando, gente. As nuvens começando lá. É que agora ela está branquinha. Mas daqui a pouco fica nublado. Mas dá para vocês aproveitarem. Muito bem aqui. Só traz uma roupinha de frio. Vai que... Mas ainda dá para aproveitar uma praia. Algo do tipo. Chegando ali na praia. Do centro. Uh! Woo! Já dá para avistar ali o prédio redondo, estamos quase lá. Eita, que hoje andamos de bicicleta, o sol está de matar, rapaz, mas é bom, né, aí eu preciso de uma dessa aí, uma motinha dessa. Oi, boa tarde, tudo bem? Ai gente, o pessoal está vindo gravar, estou cansado. Oi? Ai gente, não dá nem para escutar o que o povo está falando, vou simbora. Já estou cansado, se eu paro ali, parco o fôlego rapidinho. Minha meta é parar ali, na praia. Eu não sei como o povo me reconhece, deve ser porque estou com a brusa de onça, a bike de onça e com o celular na mão, sei lá eu. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hernandes. Hernandes. Você é de onde, Hernandes? São Paulo. E disse que vai morar aqui em Peruíbe, hein? Ai, eu vou me perturbar essa turma todinha aqui de Peruíbe. Me atentar todo mundo aqui. Aí, gente. Mais um aqui em Peruíbe, pra curtir aqui a natureza. Logo, logo, em breve, igual vocês gostam muito daqui, quer morar, vai ser mais um morador aqui de Peruíbe. Agora eu vou finalizar o vídeo ali mostrando o movimento pra vocês. E vou ir trabalhar, né, gente? Bora, gente, finalizando. Ele já deu tchau. Tá ele e a mulher dele, né? Só que a mulher dele tá em outro lugar. Vai morar aqui. Fora ainda que tinha mais um casal ali na praia, pra que eu passei tão voado de bicicleta, que nem deu pra mim parar, né? E eu sou vergonhosa, gente. Então, meu Deus do céu. Me desculpa, tá? Não é minha intenção. Não queria ser assim. Porém, vocês já sabem, né? Quem me conhece sabe como que eu sou. Olha como que tá hoje. Tá gostosinho pra uma quarta-feira. Vamos ver amanhã, quinta-feira aí, como que vai ser, né? Sexta, já que promete sol. Só domingo aí que tem previsão de chuva, mas não é aquela chuvana, não. Pode ser que chove e pare, sabe? Vai dar pra aproveitar um pouquinho. Olhando a hora, falta um relinho pra eu ir trabalhar. Então, gente, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Eu fui, mas eu volto, porque eu vou trabalhar, né? E eu espero que eu volte mesmo. Porque eu tenho muito que gravar e prosar com vocês ainda. Vou me aturar mais um, o quê? Uns 50 décadas. Já pensou? Tchau, gente. Beijão.